Na Prolt hoje eu vou falar de uma grande amiga, Patrícia Medrado, que depois de representar o Brasil durante muitos anos no circuito profissional na WTA, continua representando, ganhando, vencendo com grandes conquistas também no circuito de sênios da ITF. Ela acaba de ser campeã mundial em Mallorca na Espanha. Vai contar um pouco pra gente como é que tudo aconteceu, como é que foi a ideia de participar, como é que foi a preparação dela pro torneio e também tudo que aconteceu em Mallorca. Fala, Silvio! Satisfação aqui poder mandar essas palavras aí pra você, na quadra com o Silvio Bastos, e dividir essa alegria aí desse momento, da minha conquista desse título do ITF Sênios, o Mundial, realizado em Palma de Mallorca. Tô ainda aqui na Espanha comemorando e tentando assimilar tudo isso, porque realmente foi uma decisão de última hora, em agosto eu recebi o convite da Tina Kawaski, me chamando, me convidando pra jogar duplas, e eu aceitei. E daí comecei a refletir sobre a possibilidade de jogar simples. Só que eu vinha nessa pandemia, que a gente vai se reinventando a cada dia, eu vinha treinando e jogando, claro, meu tênis, mas sempre em quadra rápida e jogando duplas. Então eu tive que fazer uma reorganização da minha vida e focar bastante nos treinamentos de simples. E voltar pra São Paulo, onde eu precisei organizar treinos de simples. Daí quero agradecer a todas as minhas parceiras, as pessoas que se mobilizaram pra isso. A Cláudia Failar, Simone Guianagui, Luísa Gannem, Fernanda Frechosa, as meninas de Santos, a Adriana e a Simone. Agradecer também ao Vilegas, que acabou me cedendo a quadra da academia dele, me dando mil dicas, me treinando nesses dias que eu tive. Na verdade, foi pouco tempo, mas o suficiente pra que eu me preparasse fisicamente também. Me preparei com o Geraldo de Paula, o Gera, um sensei de karatê, que fiz uns trabalhos diferenciados com ele. E eu acho que eu cheguei muito bem, muito bem mesmo em Mallorca. Os jogos não foram fáceis, até porque faziam cinco anos que eu não participava de jogos de simples. E a final foi bem exigida de mim, do meu físico, mas deu certo. Aí eu trouxe os dois títulos de simples e duplas aí e tô feliz com isso. Agradeço a torcida e a todas as mensagens que eu tenho recebido desde então. É isso aí, um abraço. A Patrícia já havia ganho, em outras edições, os torneios de simples, duplas femininas e duplas mistas. Mas nas últimas participações ela acaba jogando só nas duplas. Esse ano acaba resolvendo se preparar um pouco melhor. Ela comenta ali no depoimento dela o quanto foi difícil se preparar. Mas todo o trabalho que ela fez de preparação valeu muito a pena. Ela consegue o resultado nas simples e nas duplas femininas. Acaba sendo campeã nas duas participações. E demonstra que a intensidade, que a preparação e que todo o processo que ela fez pra chegar em Mallorca, pra jogar da forma como ela jogou, valeu muito a pena. Eu vou dividir com vocês aqui agora, pra finalizar esse approach de hoje, a emoção dela subindo no pódio e ouvindo o hino brasileiro. Foi muito legal receber esse vídeo dela. E eu acho que vale muito a pena vocês também assistirem pra sentir essa emoção. Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti